Hoje é moço de velhice, de velho de mocidade Relembrando a meninice, a minha eterna saudade Dia que vem, dia que vai, tempo da infância não morta mais Hoje eu vivo distante, do sertão da minha terra Minha saudade é bastante, do rancho do pé da serra Dia que vem, dia que vai, tempo da infância não morta mais Recordando minha escola, eu primeiro ouvi a bar O meu ponqueado de viola, quando comecei a cantar Dia que vem, dia que vai, tempo da infância não morta mais Na infância tudo tem graça, nossa vida é mesmo assim Neste mundo tudo passa, a saudade não tem fim Dia que vem, dia que vai, tempo da infância não morta mais Música Música Música